Atua, 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 atua Atua, atua Deixa a Londrina pôr Vamos matar a Londrina Ih, tá chovendo Ele tá dando furacão Ele tá dando furacão Tá louco? Tchau Bye bye bird Tá gravando, Zé? Tá gravando Tá gravando A galerinha do bar Do canal do vídeo O carro O carro tá bem, né? Tá gravando Você não tira, é? Vem aqui, ó A primeira parte, né? Ó Ó, se eles conseguem um Um elicate pra roubar um filho daqui lá Pra me chamar Tá, vamos lá Quer a minha? Você não vai andar? Não! Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É bom saber que a nossa célula é tão unida, né? Não briguem, não briguem Você vai ver a célula do Juninho como que é Os piaços geram tudo amigo Os todos amigos foram pra célula A célula viram tudo amigo A nossa existe um conflito aqui, bem nessa região É Nessa região Nessa região Peraí Peraí Vai, deixa ele Fazem a luta Seria Vai, deixa ele Zatando a pantalha de skate Nessa região Cala, cala, cala Oh, vai ficar com uma surra Oh, vai ficar com uma surra Eu faço um andar de skate Você pode cair Vamos Errei Só porque eu falei que não errava Cala Olha os dedos, vai esmagar os dedos É o bom Tira o meu dedo e vai acertar Não mete o pé na costa dele Vai aqui Vai acertar